Vamos ver nesse vídeo a diferença de um pássaro que é criado cantando longe um do outro e apenas puxado para a baderna. Para um pássaro que é acostumado, conviveu dentro de um voador a vida toda com um ano de idade. Só deixei separado agora para poder fazer a muda tranquila e fazer uma muda mais rápida. Então a gente vai fazer uma comparação que o pessoal fala assim Devanir coleiro que vive em submissão ele só canta chuva? Coleiro que vive em submissão ele tem fibra? Será que ele vai ser só uma chuva? Pessoal vai do passarinho, tem passarinho que sai da submissão cantando bitola, tem passarinho que sai da submissão cantando chuva no momento do barulho da roda, mas ele com o tempo ele vai pegar o canto e com o tempo ele vai cantar bitola. Ele pode cantar chuva dependendo da época do ano que ele pode agitar uma determinada época do ano mais frio e outra determinada época do ano mais quente, que seria o que? Fora de reprodução e na época da reprodução. Então vamos fazer um teste ali, vamos pegar aqui o coleiro e vamos ver que o coleiro está mudando, mesmo mudando ainda está cantando bastante. Estão todos aqui já separados, eu separei todos para fazer a muda estão todos feios de pena, que são os quatro que viviam aqui no gaiolão todos juntos, então separei para fazer uma muda mais tranquila, então eles estão mudando de pena, estão muito feios de pena pessoal, vou deixar eles mudar um do ladinho do outro, assim que eles enxugar a muda eu volto eles todos juntos. Então está aqui, vamos fazer o teste ali com o Ragnarok, que é o que mais está cantando aqui no fundo, os outros estão mais quietinhos, estão mais calados, está ele e o Shenlong só cantando mais ali, e nós já vamos colocar ele aqui logo de cara, com o coleiro e a flecha pica no canto. Aí vocês vão ver se canta ou não canta, vocês vão ver se tem medo de outro ou não tem. Aí ó, deu tempo de chegar? Não deu tempo nem de chegar, já deu na orelha, ó. E a diferença, ó, passarinho foi criado em submissão, está sendo criado ao lado do outro. Então, para ele cantar do lado do outro, não muda, se o bicho canta muito, se o bicho canta alto, para ele tanto faz, olha lá, vai lá cantar na cara, quer ver, ó, ganhando, cortou, mas já vai cantar, quer ver, aí, aí, aí não ganha, tá, né, quer ver, ó, querendo pegar, ó, ó, olha o flecha querendo pegar, ó, tipo, pedindo gala, ó, já não sei se ele está firmeando, porque esse aqui é mais novo, né, mas já já ele começa a cortar também, mas já é um passarinho que é acostumado a cantar só com a braça aberta, na cara trava, ó, bicha danadinha, ó, cantando, tui, tui, aí, ó, o outro mandou, sabe por que esse pé de gala, né, pessoal, ele dá essa pedida de gala aí, para atrair o adversário, para ele bater, olha que coisa linda, o flecha cortou no canto, tô treinando o flecha, pessoal, ó, vamos ver se ele vai ficar bom para a roda, bora, fecha, não para não, aí, ó, vamos passar tanto com esse Ragnarok aí, vamos pontuir, tui, nele, olha os cortinhos bonitinhos, tá na cobrinha, ó, tá bonitinho, ó, olha que coisinha linda, e o Ragnarok não dá voe não, aí, ó, e mudando pena, hein, e o flecha mudado já, mas vamos mudar tudo agora, viu, pessoal, até o flecha vai mudar, agora é paciência mesmo, é, levar no torneio que está tendo aí, Sumaré para fazer o teste, para aprender a cantar na roda, se não cantar, vem embora, aí quando começar a temporada mesmo, aí vai em todas as rodas, até um dia abrir na roda, o dia que abrir na roda é sucesso, o que manda é se acostumar o passarinho, e dar ritmo de roda para ele, aí, ó, o passarinho, tá vendo, o passarinho que viveu em submissão, você acha que isso aqui vai ter medo de cantar, vendo o outro, passarinho de um ano, um ano, pessoal, acho que deve ter um ano e dois meses, não tem mais que isso, tá, ele é um papacapim do peito branco, tá feião de pena, começou, já caiu umas penas, ele vai ser do peito branco, o passarinho já deu 254 cantos na roda, tem duas marcantadas, uma com 179, outra com 184, tem dois segundos no lugar, 189, 178, uma coisa assim, e quando ele empulera desse jeito aí, ele manda bico mesmo, ele tá movimentando agora, ó o Flecha, o Flecha já não tá limpiando mais, bora Flecha, fica aí femeando aí, fica, vamos rapazinho, vamos dar a mão dos cantinhos aí, já bebeu água, já fez tudo, vamos, sendo que o greguinho aqui vai passar canto pra vocês, assim, e todos os outros, pessoal, três, se eu trazer aqui, vão cantar da mesma forma, eu só não vou trazer aqui eles lá, agora, já, nesse vídeo, pra não ficar comprido, e, e porque eles estão muito peladinhos, eles lá estão muito peladinhos, não é bom forçar, isso aqui ainda tá entrando e muda, ele tá ali só com, o peito, né, arrancado, pena, porque eu andei colocando umas feminhas diferentes ali pro fundo, e ele começou mexendo a pena, nem doidou, ficou bravo demais, queria tocar todo mundo, e aí, por isso que até eu separei eles, e falei, deixa eles fazerem a muda calma, não vou forçar não, depois eu, eu coloco junto de novo, mas, a intenção desse vídeo, era mostrar pra vocês, que coleiro que vive em submissão, ou manejo dos parceiros, vai ter um ou outro, que vai sair desse jeito aí, igual o Ragnarok, jogando o canto pro alto, vai dar fibra do passarinho, tá, não vai ser tudo, sem dúvida, mas um ou outro, vai sair diferente, e dos quatro lá, é, lá tem o Cacaroto também, Cacaroto é igualzinho o Ragnarok, e eu acredito, que o Shenlong também, vai ser, mesma coisa, vamos repar, vamos aguardar, né, vamos aguardar, vamos aguardar, e vai ficar bacana, que agora ele vai mudar, aí ele vai ficar preto, né, aí o flash já não vai firmear com eles mais, vai pra fazer os manejos, as rodinhas aqui, já fica mais fácil, né, o pássaro já não femeia, já, já pega mais como duelo, vocês viram, ele caçando, ele querendo pegar, bonitinho, né, show de bola, olha o flash coitando, olha ele cantou na cara, olha o flash respondeu, aí vocês me falam, né, eu tava conversando com um menino no grupo, o menino falou assim, Devonir, se a gente deixar meu pássaro, todos eles na submissão, eles vão pegar canto, foi que nem eu falei assim, alguma coisa eles vão cantar, ele vai definir, ou seu próprio canto, ele vai inventar um próprio canto, e vai cantar, tá, alguma coisa ele vai cantar, ou vai pegar o canto do encarte, que você tá tocando, ou vai pegar o canto, de algum mestre na sua casa, esse por enquanto, ele por ser um passarinho, muito forte, muito fibrado, o Ragnarok, ele tá criando um canto próprio, por enquanto, ele não tá cantando nada, de nenhum passarinho daqui de casa, ele não tá cantando, né, o canto do flash, não tá cantando o canto do encarte, ele tá, bolando um canto aí, mas vamos aguardar, né, vamos aguardar, que agora ele vem de muda, ele vem mais fraco, ele vem churiano, aí ele vai botar, um canto, né, definido, ele vai definir um canto, ele vai abrir um canto, ou vai ficar nisso aí, ou, sei lá, ou vai cantar o canto do flash, ou o canto do encarte, alguma coisa ele vai ter que cantar, mas ele não vai ficar chuva, o que eu quero passar é isso, não é que ele vai cantar a sua chuva, aí mesmo ele tá cantando, aí ó, isso é um canto dele, não é um churiado, então ele vai cantar, alguma coisa ele vai cantar, beleza pessoal, o vídeo não ficar muito comprido, esse foi o vídeo de hoje, pode deixar seu passarinho aí, na maneira de submissão, ou no parceiro, que eles vão cantar de tola sim, e não vai ficar só cantando chuva não, vocês vão ver, o passarinho vai pegar recurso, tá, por ele não ter canto definido ainda, assim que ele definir o canto próprio, aí ele começa a pegar recurso, e começa a cortar canto também, e aí ele não vai cantar só alongado, aí eles pegam recurso, e começam a picar canto com a idade, aí sai de baixo, aí acostumado com o lado, do lado de outro, quando você abre, e ele vê um parceiro diferente, pessoal, só bico e voa, pena que o Flecha tá firmeando com ele, senão ia dar um duelo melhor, logo logo, olha que ele não pegasse, viu, logo logo, ele esmuda, aí vai ficar melhor, mais bacana ainda, os duelos, deixa eu tirar daqui, olha o Flecha que não pegou ele, vamos ver, vamos ver, olha que danadinho cara, olha que danadinho, olha, na lata, vocês viram, na lata, doido, olha, eu vou colar a mão um pouquinho, olha o Flecha, veio pegar, vou colar lá, olha só, tá um dedo, olha, olha, vai vendo, vai vendo, aí, quer ver ele vir aqui de novo, você viu que tá dois dedos na gaiola, dois dedos, olha lá, se ele põe a cabeça ali, ele pega o Flecha, olha, quer ver cantar, quer ver, aí, depois vocês me falam, se tem fibra ou não tem, e se, vai cantar chuva ou não, olha lá, não brigar, mas isso eu não gosto, deixar encostar, brigar, porque, um atrapalha o outro, quer ver cantar gala na mão aqui, aí, costuma brigar, depois você encosta as gaiolas, só quer brigar, quando chega perto de outro, já vai cantar de mão aqui já, vamos chamar, e tome, ele achou que tinha corrido já, né pessoal, não corre não, bora rapazinho, não dá a mão canta, demorou, vambora, já deu para fazer o teste, então, esse é o vídeo de hoje, vamos voltar, ele aqui, aqui, ele está ouvindo, o encarte, bem do ladinho dele, e está os parceiros dele, tudo aqui, cataruto, olha a citação, do cataruto, coleiro, caiuquém, olha a citação, do caiuquém, e o coleiro, cheilão, está feio na foto, até sem rabo, olha, agora, é a época, da paciência, deixa eu limpar as gaiolas, colocar uma aguinha nova, para eles, e cuidar aqui, das crianças, valeu galera, aquele forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo vídeo, fui!